Você pôs sal na minha cauda, e agora? Você pôs sal na minha cauda? Não, rapidinho, vamos lá, vamos. E agora, o que faço? Uma folhinha bem bonitinha, eu estou lá. Você fez xixi? Eu estou lá. Sabe, Drew, eu não acredito no que eles fizeram. A vida é assim mesmo. Num minuto você está livre. Peraí, peraí, rapidinho. Num minuto você está livre. Ah, peraí, Drew. Ei, já estou ali. Num minuto você está livre. Já vou. Já vou. Vamos lá. 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 Hummm. 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 A vida é assim mesmo. No minuto você está livre. Aí eu digo assim, ó. A velha te chegou. 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 A velha te chegou.